Música Nossa, eu não tô vendo isso não Eu tô vendo um Monomaukai, cara, no Raelo Meu Deus, eu perdi a vontade de viver agora Nossa Alguém me dá um tiro? Meu Deus do céu Ai Nossa, como é que é esse jogo aqui sem Sem, como é que fala? Sem música, vamos ver como é que fica É nada, precisa da musiquinha, mano Tem que puxar a lane um pouco O suficiente pra não Toma Quem que é o jungle deles? A Candália foi me campando no game todo Perdemos o jogo, acabou O jogo fez bastante essência mágica, né Time deles, mano Caralho, o time deles tá muito bom Jogar de essência mágica Dá mais alto ataque e mata É que é muito ruim sem música Holy É, esse Greasy vai morrer Esse Mal Kai Daqui é esse Flash, fio Ih, vai dar merda, hein Nossa Ah não, o Greasy vai ficar acampando eu, mano Vai acampar um time, mano Que vai fazer um hit A cidade vai dar certo isso? Nossa Nossa, que troll Eu quis deixar a kill pra ele, mano Porque esse time É melhor o Greasy ficar com bastante kill Do que eu agora E tipo assim Pensa o seguinte Quem vai ter mais impacto Aos 4 até os 10 mil de jogo até agora Quem que vocês acham? Eu ou o Greasy? Nesse caso é muito melhor Deixar a kill pra ele, mano Mesmo porque Isso é 10 mil que Se eu perder o jogo O meu KDA Vai tá dividido com quem? Com o Greasy Então não vamos poder culpar isso Se a gente perder o jogo, entendeu? Agora imagina Em vez de eu tá Sei lá 1 É, 1 barra 0 barra 5 Eu tô 6 barra 0 barra 0 Aí a gente perde o jogo Entendeu? Então é melhor dividir com o Greasy aqui, mano Vou dar assistência pra ele Kill e tal Do que o contrário Tá Meu farm Tá 43 Mas eu vou pegar o wave agora Nossa, meu bot já tá 0,3 Late game, gente Ganha Pera Que Faz sentido o item da N Nossa, drag Eu já perdi Por causa do meu jungle Esse camping Malcair é inútil, cara Tipo, quando eu tô jogando pra Kami Ninguém me campa Irelia Eu acho que a gente vai ter que pegar a kill nesse caso, cara Para ele ser andré inútil Vai pegar a kill Mesmo que ela tá fraca Melhor deixar ela que eu já é fraca Nem a pau Eu vou fazer AP Tá doido Não, time AP É inútil, cara Quando os caras compram trinket Nossa, cara Deixa eu dar uma merda isso Agora vai Eu tô tanque Vamos dar pra ir Vou pegar ele Ah, eu trudei agora Só pra vocês rirem Eu quero continuar dando home Tá mais divertido que ficar nessa lane, mano Tá não? Ó, fica esses caras dando muito over, mano Foi que nem um animal Tenta Nossa Cadê a Leblanc? Ela vai matar não, né, mano? Ó, eu tô trolando o farm, mano Deixa eu ficar no top mesmo Deixa eu ver esse drag Foda-se Eu queria que o Itzende fosse o antigo Ah, cara Mó sacanagem esse Itzende ser assim Era tão bom aquela passiva Que dá resistência mágica Não era Tá, deixa eu ver aqui Onde que eu vou É, tem que continuar aqui Eu queria que meu time usasse drag Eu queria que esse Graves não ficasse no top Acho que espada rei é melhor aqui Ginzo, mano Eu não sei se é worth isso, cara Vocês acham que é worth? Sai, minha filha Sai daqui Tá, 70 de farm Contra 107 do Yoda Cara, esse Malcã é muito burro Acho nem que eu fiz o saco a Ignite nele Parece um bot, mano 92 de farm Ela sabe que eu tô aqui Ela sabe Não Como é que ela não me viu, mano? Que? O Minion tinha me visto Se eu ajudar meu time Eu levo essa torre Vocês me ajudam Ah, eu vou levar essa torre, mano Foda-se o resto Nem não É errado É porque eu vou ajudar meu time, mano É porque eu vou ajudar meu time, cara Ah, não Ah, não, cara Tô trollando Cara Será que eu consegui levar essa torre? É muito over ali, mano Será que vai dar tempo? Se eu já ajudar, teria dado certo, né, mano? Não foi worth isso Olha a vida que eles ficaram Espada do Rei Agora faço o Ginzo O Yoda trola demais, mano Vai, time Recupera a mana Posso ver mais ataque speed? Vocês deixam? Agora o Ginzo Nossa, tá me zoando Tinha uma N aqui, mano Ai, cara Que azar Nossa, o cara tava 11 barra 1 Meu Deus Entendi a exclamação pontos Que ele mandou Ai, meu Deus Ginza mesmo Deixa eu pensar Eu tenho que ter uma resistência mágica, mano Me conhece Eu tô fidado, né Ah, whatever Deixa eu fazer Ginza Vai Merda Ah, eu tô morto Esse cara tá muito fidado Nossa, meu time Eu não tô fazendo nada, mano Cara, também Na 800 O único cara Que meu time Não podia ter fidado É essa Ezreal, mano A gente não tem dano aqui Nossa, nice hitbox E aí Ele tá muito forte Talvez o APzão Seria melhor, então, mano Não sei se seria melhor, não O Malkai Tanca muito Frontline e tal É difícil De coisa pra fazer algo Contra ele Esse AD aqui é bom O problema é mais É que o Ezreal ficou super fidado E por hoje eu morrer aqui E acho que também Tô entrou ali, né O Witsand Eu não sei se eu tô certo Ficar splitando, mano Eu acho que eu tô, cara Não sei, mano Leve essa torre Eles vão fazer Baron? Aí é foda Eu não vou conseguir Fazer muita coisa Na teamfight, mano Meu time tem que parar De morrer Nice dano, meu Eu não acho que dá certo Eu ficar splitando Quer dizer A gente não tinha fight Ó, já tem a minha Negócio É, se a botinha tivesse Dois Um barra dezesse Doze, né Ainda dá pra ganhar, cara Nem sei o que tem Eu faço, mano Acho que você caiu Um fumigante Nossa Como é que você ganhou o ult? Minha bot lane Nem foi campada Pra onde tá ali Foi mais É, como é que fala? Dois vezes dois Que perderam mesmo, mano Sei lá, vi Não sei o que você ganhou 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 Não sei o que você ganhou